Me diga uma coisa, existe, obrigado, qual o nome dele? Zé Francisco. Zé Francisco, obrigado. Continue votando o Marconi, você vai continuar tendo muito sucesso. Não sei se você é cargo comissionado ou não, porque eu sei que o Estado está pendurado de gente sem trabalhar, e agora na campanha do candidato oficial, mas dizer para você que cabe ao cidadão, ao eleitor, escolher. Eu coloquei meu nome à disposição. E esse jovem pode me escolher ou não, mas deixa o cidadão goiano fazer o escolher. Mas eu não vou trabalhar em uma área que eu não tenha conhecimento. E dizer para esse jovem que eu me preparei muito para ser prefeito, não sou um aventureiro, e dizer para ele que o candidato dele, Marconi Perillo, o que era quando começou em 98, qual a profissão que ele tinha? Dizer que o delegado Valdir já tem algumas especialidades. Além de ser o delegado que mais prendeu bandidos, em Goiás, nos últimos 16 anos, isso são números? Fui professor, auditor fiscal, fui empresário, e nós vamos modernizar Goiânia na área do turismo.